Olá, hoje eu gostaria de analisar a cognição, pelo menos parte do processo cognitivo. O que eu gostaria de analisar mais especificamente é o processamento central das informações sensoriais. As informações sensoriais são processadas perifericamente pelos receptores, pelas vias ascendentes. Eu quero analisar o que ocorre com elas no momento em que elas chegam ao córtex cerebral, onde elas serão processadas. E essa é uma atividade, é um mecanismo envolvido na cognição, no processo cognitivo. Para esta aula, alguns conhecimentos são importantes, a estrutura do córtex cerebral e também essas vias de projeção que ascendem e se projetam. Primeiro, chegam ao tálamo e do tálamo ao córtex cerebral. A representação interna central relacionada às funções cognitivas primárias, às funções sensoriais primárias. Ou seja, a representação interna. Como é representado internamente, ou como são representadas internamente, todas as informações sensoriais às quais nós estamos expostos. Como o nosso cérebro assume todos esses estímulos que estão à nossa volta. E os nossos órgãos sensoriais são capazes de perceber. Bom, eu vou começar com alguns conhecimentos mais básicos. Primeiro, analisando as informações sensoriais somáticas, né, tato, pressão, dor, temperatura, propriocepção, são sensações sensoriais somáticas. Bom, essas, a somestesia é processada centralmente no, como provavelmente todos vocês sabem, ali no giro pós-central do córtex cerebral. Mais especificamente, na área sensorial primária, ou também chamada área sensorial somática 1. Existe também a área sensorial somática 2. Bom, a área sensorial somática 1, ali no giro pós-central, é subdividida, conforme a classificação de Brodmann, em várias partes. Em 1, a área sensorial somática 1, 2, 3, 3A, 3B. Depois aqui, mais posteriormente, nós temos a área 5, a área 7, que já estão em outras partes. Então, as informações sensoriais, que são, assim, traduzidas lá pelos receptores periféricos, e esses potenciais de ação, e é importante enfatizar que são potenciais de ação, que acendem, chegam ao tálamo, às vezes passam por outras estruturas, mas chegam ao tálamo, e do tálamo se projetam aqui ao córtex cerebral, especificamente nessas estruturas. do giro pós-central. O processamento de diferentes informações somáticas no córtex sensorial primário, né, ou área... Aqui, novamente, o giro pós-central, a área sensorial somática 1, 2, 3, 3B, 3A, A5, são estruturas envolvidas do córtex cerebral, envolvidas no processamento de informações sensoriais somáticas. O que eu gostaria de enfatizar aqui, que existe uma certa especificidade, ou seja, existe um endereçamento específico das informações que vem lá da periferia, para partes específicas do córtex cerebral, ou seja, existe uma linha designada relativamente específica. Aprofundando o que eu estou dizendo, nós temos receptores de adaptação rápida, receptores de adaptação lenta, nós temos estímulos proprioceptivos complexos, nós temos estímulos provenientes lá dos receptores proprioceptivos do fuso muscular, por exemplo, nós temos tato ativo, por exemplo, passar a mão sobre uma determinada superfície. Todas essas funções, todas essas funções sensoriais periféricas, ascendem para regiões relativamente específicas aqui desse córtex sensorial primário. Então, por exemplo, essas funções dos receptores de adaptação rápida, por exemplo, eles vão, se projetam aqui para a área sensorial somática 1, ali no giro pós-central. Essas outras aferências que provém lá de receptores envolvidos com tato complexo, com a propriocepção, se projetam para a área 2 e assim por diante. Então, existe um endereçamento relativamente específico entre a informação periférica e o destino central desta informação que foi gerada lá na periferia. Mas cuidado, essa especificidade é relativa como eu quero abordar agora. Então, eu vou analisar, nesses próximos slides, uma função sensorial muito importante, sem dúvida, é o órgão sensorial que nós mais utilizamos, que é a visão. E também ele é muito estudado e relativamente bem conhecido. Então, nós temos, o que eu quero ver com vocês, é o processamento cortical em série e em paralelo das informações visuais. Então, o córtex sensorial primário da visão é o lobo occipital. Ou seja, as informações sensoriais provenientes lá do olho, pelo nervo óptico, chegam, passam pelo tálamo, do tálamo chegam aqui no córtex occipital. E do córtex occipital, essas informações se espalham, essas informações se espalham por várias estruturas do córtex cerebral, por várias partes. Basicamente, existem duas vias predominantes das informações sensoriais que chegam inicialmente aqui no lobo occipital. Uma via dorsal, que vai aqui para o lobo parietal, e uma via ventral, que vai aqui para o lobo temporal. E também, essas convergem para estruturas aqui no córtex pré-motor, no lobo frontal. Então, essas informações que são geradas lá na periferia se espalham por várias partes do córtex cerebral com funções diferentes, uma das outras, como eu vou brevemente falar aqui. Então, a mensagem que eu quero transmitir é a seguinte. O estudo dos elementos envolvidos na reconstrução da informação visual. Na reconstrução da informação visual. As áreas de representação sensorial, cortical, não só visual, como outras também, somáticas, por exemplo, auditivas. O córtex é responsável pela reconstrução daquele fluxo de informações relativamente grande que chegam ao córtex primário. O córtex, então, é responsável pela reconstrução do objeto visual, por exemplo, como eu quero mostrar aqui para vocês. Por exemplo, enxergar aqui um cavalo. Há vários níveis de processamento dessa informação, vários níveis. Então, os níveis mais primários são responsáveis lá pela visão a cores, ou preto e branco, a forma do objeto, o foco dele. Um segundo nível, já mais complexo, pode dar ideia, assim, da posição do corpo, da posição do objeto em relação ao nosso corpo, se o objeto está em movimento ou não. Então, a integração de todas essas informações relativas àquele simples objeto que nós estamos enxergando aqui é processada. Essa integração é decorrente da atividade conjunta de várias partes do córtex cerebral que funcionam organizadamente no sentido de reconstruir aquela imagem que a pessoa está enxergando ali, o cavalo. Então, essa é uma mensagem essencial nesse momento, de que o nosso córtex cerebral, o que ele faz é reconstruir o objeto que está sendo, que estimula os nossos receptores. Os objetos que estimulam os nossos receptores geram um fluxo grande de potenciais de ação e esses potenciais de ação, ao chegarem no córtex cerebral, são processados de tal forma que vários elementos dele, desse objeto, são separadamente analisados. Por exemplo, a forma, a cor, o movimento, a posição desse objeto em relação ao nosso corpo. Vários elementos são processados. Por exemplo, no som, a intensidade do som, o timbre, se o som está longe ou perto. Todas essas informações são processadas pelo córtex cerebral, reconstruindo o estímulo primário, ou pelo menos, em parte, na verdade, não totalmente em alguns casos. Então, o espaço extra pessoal, o espaço do ambiente fora do nosso corpo, é representado no córtex associativo parietal posterior. Esse é um conhecimento relativamente recente e muito importante. Ou seja, como nosso cérebro, nosso córtex, processa os objetos que estão no espaço. Se estão à esquerda, se estão à direita, se estão à frente, se estão atrás. O processamento da informação relativa do espaço que nos rodeia. E aqui, o exemplo da clínica. Então, pacientes com, por alguma razão, lesão do córtex parietal posterior direito. Ou seja, do córtex parietal posterior direito. Na maioria dos casos, na maioria das pessoas, no córtex parietal posterior direito. O esquerdo, normalmente, está relacionado com a fala. Então, lesões do córtex parietal posterior direito, geram uma síndrome que se chama síndrome da negligência do espaço esquerdo do corpo. Então, dá-se para essas pessoas, como um teste, um modelo. Por exemplo, desenha esse relógio, desenha aqui a casinha, desenha a flor. O que a pessoa com lesão nessa porção específica do córtex parietal posterior direito desenha? O relógio, ela desenha só a parte direita do relógio da casinha, só a parte direita. Ou a flor, ela negligencia, ela ignora a parte esquerda do espaço extra-corpóreo. Essa é uma função desse córtex parietal posterior, eu devo dizer melhor, é uma das funções desse córtex parietal posterior direito. Não é a única, obviamente. Então, as informações visuais que são geradas aqui na... Vamos olhar essa figura aqui de baixo. As informações visuais que primariamente se projetam aqui para o lobo occipital, elas são distribuídas aqui para o córtex parietal posterior. E aqui no córtex parietal posterior é que é processada essa informação da posição relativa dos objetos no espaço. Enquanto que as informações que são projetadas aqui ventralmente para o lobo temporal, medial, elas são responsáveis pela percepção da forma do objeto. Essas vias dessa região ventral para o lobo temporal, ventral, Essa região do lobo temporal processa informações a respeito da forma do objeto. Então, uma parte do córtex processa a localização do objeto no espaço, outra parte do córtex processa a forma do objeto. Como se pode ver aqui através da clínica de pacientes que têm lesão desse córtex temporal médio-ventral. A parte ventral do córtex temporal. Como mostra aqui, quando essa parte, por alguma razão, por exemplo, um derrame cerebral, uma hemorragia, essa parte é lesada e aí se pode testar a função dessa área dando objetos. Por exemplo, aqui, a imagem teste, uma chave, aqui um porco, aqui um passarinho, aqui um trem. E pede-se para ele desenhar esse objeto. Bom, ele é capaz de desenhar bem direitinho aqui, a chave, o porco, o passarinho, bem bonitinho. E aqui o trem. Mas, quando questionado, quando esse paciente é questionado, o que é isso? A resposta dele, eu não sei. Perguntado que animal é esse aqui, ele diz, bom, pode ser um cachorro ou qualquer outro animal. Olha para esse passarinho, ele também não sabe. Aqui o vagão, bom, pode ser um vagão ou um carro. Ele não é capaz de associar a forma a uma descrição desta forma, por comprometimento desta estrutura especificamente aqui. Ele é capaz de desenhar. Ele transforma esse objeto em movimentos lá dos seus membros, adequadamente para promover o desenho. Mas não processa essa descrição desta figura. Só para, eu vou voltar atrás um pouco. Por exemplo, nesta figura aqui, ó. Essas informações sensoriais aqui da visão são processadas por estruturas localizadas aqui no giro pré-central, que são estruturas motoras, ou seja, o que eu quero explicar aqui é porque o paciente consegue desenhar, ou seja, essa via que se dirige, essa via neural que vem aqui do lobo occipital e vai aqui para o córtex motor, não está comprometida. Portanto, ele pode transformar aquela informação visual que chegou aqui e veio aqui para esse córtex motor. Ele desenha o objeto. Mas esta outra via mais medial-ventral aqui do lobo temporal, essa sim que está comprometida, e aí ele não é capaz de descrever o objeto que ele acaba de ver. Então, assim, são algumas das funções do córtex cerebral que são conhecidas em relação à representação visual dos objetos, à reconstrução de imagens do meio ambiente. O que nós estivemos vendo hoje aqui são as áreas corticais sensoriais podem ser classificadas como primárias ou associativas. Elas podem ser primárias, onde normalmente convergem as informações inicialmente, é o primeiro ponto, é a primeira escala das informações que vem ali do tálamo e chegam ao córtex cerebral. As áreas corticais sensoriais estão interligadas através de conexões horizontais. O que significa isso? Que as várias partes do córtex cerebral também estão interligadas entre essas redes corticais. As áreas corticais sensoriais associativas processam diferentes aspectos da mesma informação sensorial primária. Ou seja, nós temos lá uma informação sensorial primária, que é bruta, que é simplificada. Várias áreas do córtex cerebral dissecam essa informação primária e a reconstroem como ela é na realidade. Ou seja, reconstrói a forma, a cor, a localização espacial, a capacidade que nós temos de descrever que objeto é aquilo. Isso é processado por várias estruturas diferentes ali no córtex cerebral. O mais importante, a mensagem mais importante, é que o nosso córtex cerebral, o que ele faz com as informações sensoriais é reconstruir aquele fluxo de informações que chegam, que vem lá a partir e que são gerados inicialmente lá nos receptores sensoriais. Era isso. Obrigado. 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 Obrigado.